Ainda agora mesmo, alguém mandou pra mim. Ah, minha primeira peça. Mandou a foto pra mim no direct. Minha primeira peça. Eu sei que não tá perfeita, mas vê o que você achou. Então, eu já começo a brigar por causa disso. Primeira coisa, você tem que valorizar o seu trabalho. Segunda coisa, deixa de ser perfeccionista. Porque quando a gente é perfeccionista, a gente sofre. A gente sofre muito. E a gente cobra muito da gente mesma. Que tem que ser tudo perfeitinho, milimetricamente. Então, pra quem acha que vai chegar no macramê e vai achar tudo assim milimetricamente, não é. Macramê não é assim. O bom do macramê é exatamente isso. Exatamente essa novidade. É você poder testar. É você poder treinar. Sabe? E aí, você Ah, eu vou fazer esse nó virado pra cá. Agora, eu vou treinar com outra linha. Eu vou testar o mesmo nó, mas com outra linha. E aí, você vai fazendo experimentos. E quando você experimenta, você vai descobrindo coisas novas. E esse processo é muito rico, muito maravilhoso, muito gostoso. Tchau, 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 tchau O que é o que é o que é?